Paz e bênção para você e para sua família nesta segunda-feira, unidos de coração para iniciarmos a Léxio Divina. Vamos orar a Palavra de Deus e nos deixar tocar por ela. Lembrando que nesta semana estamos pedindo perdão a Deus. Misericórdia pelos nossos pecados, misericórdia pelos pecados dos nossos antepassados, também da nossa família, pedindo a Deus que a misericórdia dele venha sobre nossa casa. Que bom te encontrar aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você não deixou o seu like, deixa que é importante para o canal. E também, por favor, compartilhe esse vídeo. Aqui tem os comentários, você pode colocar o seu pedido de oração, a sua partilha, que será muito bem-vindo, tá bom? Vamos iniciar essa Léxio de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje é um dia especial também, por estarmos vivenciando já esta semana, né? No meio dela, na quarta-feira, já vamos iniciar a quaresma. Então já vamos preparando o nosso coração, não é isso? O coração já vai sendo preparado. E hoje a igreja faz memória a esses dois santos. Santos Pastorinhos, São Francisco e Santa Jacinta Marto. Eu tenho aqui em minhas mãos, vou rezar a Léxia Divina com eles, a relíquia, uma relíquia muito importante de São Francisco e Santa Jacinta Marto. E recebi da minha amiga, irmã de caminhada Sandra Menetti, trago comigo nas missões, uma relíquia desses dois santos, Santos Pastorinhos. E rezo com esta relíquia hoje pertinho de você para pedir a intercessão desses santos, para que nós também possamos caminhar como eles no coração de Nossa Senhora. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 9. Vamos do versículo 14 até o 29. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu e ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou, que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentro da multidão, mestre, eu te trouxe mil filhos. O filho, que tem um espírito mudo, este onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma, arranja os dentes e fica endurecido. Roguei a seus discípulos que o expelissem, mas não puderam. Respondeu-lhe Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vosei de aturar? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente. Caiu por terra e revolvia-se, expumando. Jesus perguntou-lhe ao pai, há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu-lhe, e o tem lançado muitas vezes ao fogo e a água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós, disse-lhe Jesus. Se podes alguma coisa, tudo é possível que creio. Imediatamente exclamou o pai do menino, creio, vem e socorra a minha falta de fé. Vendo Jesus, que o povo afluiu, intimou o espírito imundo e disse-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que, muitos diziam, morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular, Por que não podemos nós expelí-lo? Ele disse-lhe, esta espécie de demônios não se pode expulsar, senão pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que alegria saber que Jesus, com o seu amor, que eu sempre digo aqui, né? A sua sensibilidade, ele vê os discípulos discutindo com aquele pai e ele se aproxima, a discussão ali com os escribas. E ele diz assim, o que vocês estão discutindo? Claro que o Senhor, na sua oniscência, sabe de todas as coisas. Mas que bonito Jesus, ele entra na nossa história. Eu acho isso muito lindo. Toca, eu estou arrepiado aqui. Ele entra na nossa realidade. E é o que eu peço que, neste momento, Jesus possa fazer por você. Que ele entre na tua história. Na história de cada um de nós. Do teu casamento, do teu filho, na tua luta espiritual. Na tua necessidade física e material. No teu desemprego. Que ele entre aí, na tua história. E te pergunte o que vocês estão discutindo. O que está acontecendo? Aquele alvoroço, aquelas perturbações. Jesus percebe a aflição. O que está acontecendo? Lembra que ele perguntou para Martim, o que queres que eu te faça? Então, neste momento, Jesus também entra na história daquele menino. Então, uma história tão sofrida, né? Olha o que o demônio fazia com esse menino. O agitava, né? Massacrava, oprimia, perturbava. Dominava seus pensamentos. Olha que sofrimento. E aquele pai, vendo aquilo, não tinha mais o que fazer. E aí, pediu aos discípulos. Eles não puderam expelí-lo. E aí, Jesus chega com autoridade. Ali naquele lugar, diz o que vocês estão discutindo. Imagina a autoridade celeste de Jesus. Sobre a terra e sobre o céu. E vivendo a alegria de poder encontrar aquele homem. Ah, algo interessante acontece. O homem fala assim. Eu pedi para todos os seus discípulos. Expeleir o demônio do meu filho. Mas eles não puderam. Não conseguiu fazer. Se tu podes. Faça alguma coisa por nós. Se tu podes. Ele falou. E Jesus se admira com essa palavra. E Jesus fala, se tu podes. Está perguntando ao Deus Todo-Poderoso se ele pode alguma coisa. E neste momento, Jesus entende que aquele homem coloca a responsabilidade do milagre em Jesus. No poder dele. Se tu podes. Faça alguma coisa. E Jesus então, como mestre. Como todo o coração. Com todo o amor. Jesus ensina uma coisa importante para aquele pai. E para nós também. Jesus fala para ele. Se podes. Tudo é possível o que crê. E coloca a responsabilidade do milagre em realmente quem tem a responsabilidade. A responsabilidade em quem crê. Então, escute o que eu vou dizer a você agora nessa Léxia Divina. A responsabilidade de um milagre não está em quem pode. Porque Jesus pode. Sempre pode. Sempre poderá. Ele é o mesmo outro. E hoje sempre é. Era. E sempre há de ser. Então, Jesus tudo pode. O poder dele não muda. Ele é imutável. Não há nele sombra de mortalidade. Então, Jesus tudo pode. Ele tudo pode. Sempre pode. Ele é o todo poderoso. Mas a responsabilidade de um milagre não está em quem pode. A responsabilidade de um milagre está em quem crê. E tanto é que nesse momento. Olha que bonito que acontece. Olha que Jesus fala. Se podes alguma coisa. O pai imediatamente exclamou. Eu tenho falta de fé. Eu creio. Mas vem auxílio a minha falta de fé. Ué. Ele não pede mais pelo filho. Ele não pede mais pelo menino. Olha só. Vem. Então, ele não. Jesus pergunta, né? Até quando. Desde quando que acontece com ele? Desde a infância. Compadece de nós. O pai fala. Ajuda-nos. Se pode alguma coisa. Tudo é possível que crê. Imediatamente exclamou. O pai do menino. Imediatamente. Creio. Venho e socorro a minha falta de fé. Eu tenho fé. Mas eu entendi, então, que falta fé para mim. Engraçado. Ele não pede mais para o menino. Ele não pede mais a libertação do menino. Quando Jesus fala isso, a oração dele muda. E ele fala, Senhor, eu tenho fé. Até porque senão eu não estaria ali. Mas vem auxílio a minha falta de fé. O quanto eu creio de verdade. Qual é, não o nível no sentido de volume ou de quantidade, mas qual é a integralidade da minha fé? A intensidade, a pureza da minha fé? Então, será que eu acredito mesmo que ele é o filho de Deus, que tudo pode? Então, parece que eu estou intimando e colocando toda a responsabilidade de tudo o que me acontece sobre Deus. Sobre Jesus, como as pessoas costumam fazer. Ah, se Deus me amasse, não faria isso. Ah, se Deus estivesse comigo, isso não aconteceria. Ah, se Deus estivesse comigo, não seria assim. Ah, se a responsabilidade do milagre não está em quem pode, está em quem crê. Você crê que ele pode? Então, ele vai fazer. Ele disse isso em Marcos 11, 20. Tentes fé em Deus. Em verdade, se pedides na oração, não duvidardes no seu coração, terá o milagre que pediu. Você percebe que é muito forte isso? Creia. Então, olha só que bonito. Hoje nós estamos pedindo perdão essa semana, né? Perdão a Deus dos nossos pecados. Perdão, Senhor, das vezes que nós não cremos em Ti. Das vezes que nós vacilamos na fé. Sabe o que Jesus disse em João, né? No Evangelho de João, ele falou assim. O verdadeiro, quando ele fala sobre o pecado, O pecado consiste em não crer em mim. Ele fala do pecado, da justiça, do juízo. O pecado consiste em não crer em mim. O Espírito Santo nos convencerá a respeito do pecado, da justiça, do juízo, da verdade. Então, o pecado consiste nisso, em nós não acreditarmos no Senhor. Então, isso é muito sério, porque nós também muitas vezes vacilamos aí. Temos que pedir misericórdia ao Senhor. Me perdoe, Senhor. Às vezes, como pai, como um cristão, como um filho, como um homem, que eu não acreditei como o Senhor merecia. Eu não tive a fé que precisava. Então, vacilei muitas vezes. Nessa hora, o Senhor não reprime aquele homem. O Senhor não despreza aquele homem. Como ele disse em João 6, no discurso do Pão da Vida, todo aquele que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Então, Jesus, ele traz o menino, intima o espírito imundo, manda sair o menino e fica liberto. Jesus o põe de pé e os discípulos perguntam por que que nós não podemos expelí-lo. Jesus falou, a espécie de demônios, essa espécie de demônios, só se expulsa a poder de oração. Em outro evangelho, onde Mateus, Jesus vai falar a poder de jejum e oração. Então, o que Jesus está falando também para os seus discípulos? Olha, para os discípulos, para os discípulos, para os fariseus, para o povo, para aquele pai, vocês ainda precisam crescer na fé. Precisam crescer na fé em relação ao Filho de Deus. Ele tem mais poder do que nós, muitas vezes, estamos acreditando. Então, que o Senhor, no dia de hoje, nos faça crescer na fé. Meu irmão, minha irmã, em todo o sofrimento que aquele menino que Jesus passou, em todo o sofrimento que aquele menino passou, Jesus se compadeceu. Por que não vai se compadecer de você? E nesse momento, diante dessa palavra, eu peço, Senhor Jesus, entra na história deste meu irmão, desta minha irmã, deste casal, deste filho, deste jovem que agora está rezando. Entra na história dessa pessoa que recebeu esse vídeo como compartilhamento. Alguém compartilhou com ele, disse, assiste esse vídeo para você. Entra na história do sofrimento dessa pessoa. Meu Deus, como esta pessoa está sofrendo. Meu Jesus, meu Deus, como esta pessoa está sofrendo. E nós estamos aqui para te pedir, entra na história dela, expulsa o mal, expulsa o demônio que está fazendo ela sofrer, expulsa as maldições, as tristezas e conceda a esse filho, filha, esta família, a vitória que o Senhor concedeu àquele pai, àquele menino e até os seus discípulos, dando a eles a vitória sobre o mal. É isso que te pedimos, Senhor. E nos perdoe das vezes que nós não confiamos em ti, das vezes que nós vacilamos. E os discípulos perguntaram por que nós não conseguimos, porque vocês não têm rezado o suficiente, vocês não têm acreditado o suficiente. Então perdoe nossa falta de fé, perdoe nossa falta de oração, nossa falta de jejum, porque se queremos vencer alguns males na nossa vida, vamos ter que lutar mais e ter mais fé e ter mais oração e mais jejum. Então presta atenção nisso, não basta querer vencer o mal, é preciso oração, é preciso fé, é preciso sacrifício e jejum, que é muito importante na nossa luta espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A sua ação do dia hoje é você rezar isso o dia todo. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, da tua frente para te guiar. Acima de ti para te abençoar, atrás de ti para te preservar e dentro de ti para te conservar. E conserve você com o coração cheio de fé. E que todos os males sejam vencidos e que o Senhor entre na tua história e se compadeça de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá Tchau, tchau.